A gente mostra agora algumas informações sobre esse caça, o F-5M da FAB, modelo do avião que caiu hoje lá no Rio Grande do Norte. Esse avião é fabricado pela empresa norte-americana Northrop. O lote do avião que sofreu o acidente foi adquirido pelas Forças Armadas Brasileiras em 1973. Atualmente a aeronáutica possui 51 exemplares desse caça. Esse avião alcança a velocidade de 1.960 km por hora. Ele tem um assento ejetável, que foi exatamente o sistema utilizado hoje pelo piloto, salvou a vida desse piloto. Esse avião também possui um radar produzido na Itália, um sistema de autoproteção e pode utilizar armamento teleguiado. A letra M dessa sigla, F-5M, vem de modernização. Todas as aeronaves F-5 da FAB foram modernizadas entre os anos de 2005 e 2020. Os aviões receberam sistemas e armamentos mais modernos, além de uma revisão estrutural para prolongar a vida útil do modelo.